Esse vídeo é para você que não é de São José do Rio Preto, mas vem para a nossa cidade frequentemente. Eu vou te apresentar o Cubo 123. São estúdios de 35 metros quadrados, localizados em uma das melhores regiões da nossa cidade. Estamos localizados ao lado do Shopping Iguatemi. Então você que vem para a cidade e paga aluguel ou fica gastando com estadia de hotel, venha conhecer essa oportunidade que nós temos para você. Clique no link abaixo aqui e fale com um dos corretores da Sumares Imóveis e venha conhecer mais sobre esse projeto.